Pai, Senhor, a paz, somos todos adorados, o único que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Imagina a refugente glória do Senhor Jesus. Transpondo as brancas nuvens no mais puro azul. Onde nem sul nem norte existirá. E em meio a sua grimaz, sorriso de alegria e de prazer. E o que era cego, agora posso ver. Contemplar, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. 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 Glória ao autor da minha fé. Glória. Glória ao autor da minha fé. Glória. 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 Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir um encontro triunfal. Glória ao rever, amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. E agora sim podemos dar as mãos. Hoje temos todos um, somente um, um só Senhor, eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, e foi morto sim naquela cruz, voltará, voltará, enfim, por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha ser, glória, glória ao autor da minha ser. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé, Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha ser. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha ser. Glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, a sensação do Evangelho. Obrigado.